120 anos de história. Os técnicos britânicos da fábrica Bangu não só trouxeram a primeira bola para o Rio de Janeiro. Criaram também um clube esportivo para o lazer dos operários, dos seus tecelões. Fizeram a democratização do futebol, miscigenando o seu time. Não só os ingleses, os brasileiros, negros, trabalhadores simples da companhia, podiam jogar e defender as cores do Bangu Atlético Clube. Quem fosse da fábrica, do bairro, tivesse habilidade com a bola, podia ser um sócio prestante. Por anos e anos, o Bangu foi um clube da fábrica. Os mulatinhos rosados da época do amadorismo se profissionalizaram em 1933. Tornaram-se campeões, mas sempre tiveram suas raízes fincadas no mesmo bairro desde a fundação. Fosse jogando no bucólico campo da Rua Ferrer, fosse tomando posse do estádio proletário a partir de 1947. O Bangu foi o primeiro clube a utilizar uma logomarca na camisa. Com a fábrica e o clube tendo o mesmo nome, o emblema da companhia, o losango, estampou o segundo uniforme do Bangu a partir de 1949. Ideia do industrial Guilherme da Silveira Filho. O clube já excursionou por 49 países. Foi campeão do mundo em Nova Iorque em 1960. Tudo está registrado. E qual o patrimônio que o Bangu preservou e qual a história que ele quer contar? Por outro lado, o que as pessoas querem saber? Querem ver camisas, troféus, fotos? O Bangu hoje tem capacidade para atender a todos os pesquisadores, ajudando em trabalhos acadêmicos, sanando dúvidas e cedendo imagens do seu acervo. Além de dar todo o suporte às produções audiovisuais que contam nossa história. Dentro da sede social do clube, um prédio fundado em 1º de maio de 1907, está a sala de patrimônio histórico, com troféus, atas e jornais encadernados. Mas o acervo do Bangu tem muito mais que isso. Na era digital, são mais de 2.700 fotos em formato JPG, que contam a trajetória do clube desde 1904. Vídeos de gols em MP4, matérias publicadas na imprensa, revistas, estatísticas de todos os jogadores, súmulas de todos os jogos, O que o clube fez, ano a ano, não está só guardado, é cada vez mais divulgado. O Bangu Atlético Clube sabe da sua importância histórica e social para a cidade do Rio de Janeiro, como um raro exemplo de clube fabril, pioneiro e que sobreviveu ao tempo e se solidificou no cenário esportivo. Nosso acervo é a prova disso tudo.